Fala galera, beleza? Aqui é o Onyx e tamo de volta aqui galera com mais um vídeo, dessa vez aqui com mais um unboxing de outro jogo. O jogo de hoje é um jogo que não é novo, não é lançamento e é de uma plataforma que eu nem pensei que fosse mais pegar jogos, né? Bom, vocês já devem ter visto aí no título, então vamos abrir aqui, deixa eu ver, vamos abrir por aqui. Ah, eu peguei mais esse jogo aqui galera, pra completar a minha coleção, não exatamente pra completar a coleção, mas é porque eu tava com muita vontade de jogar ele. Eu nem pensei que eu fosse ter vontade de jogar ele um dia, né? Mas agora eu estou. Bom, deixa eu tirar aqui, como vocês já viram aí no título, é um jogo de PS3, é um jogo exclusivo do PS3, vocês já devem estar vendo aqui, né? Demon's Souls galera, é isso aí, Demon's Souls. Eu comprei usado, beleza? Comprei esse jogo aqui usado, porque o novo tava meio carinha, né? R$105,00 por um jogo de PS3 que saiu há, sei lá, 8 anos atrás? 6 anos atrás mais ou menos, não sei. Acho que foi em 2008 ou 2009, não tenho certeza quando que ele saiu, mas R$105,00 é um precinho caro, né, velho? É que o jogo, depois de sair Bloodborne e Dark Souls 2, Scholar of the First Sin e depois de anunciar em Dark Souls 3, os jogos da franquia Souls todos subiram o preço, né, velho? Então, faz sentido. Então, tá aqui, Demon's Souls. Eu nunca joguei, na verdade, a caixinha tá meio zoadinha, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tem um plástico saindo aqui em cima, aqui, ó. Não sei o que é, depois eu vejo. Ah, tá lacrado. Lacrado com o Durex, legal. Vou tirar aqui. É, eu joguei uma vez esse Demon's Souls no PS3 que eu tinha baixado na conta de um amigo. Só que eu não curti na época, eu joguei bem pouco, achei o estilo muito chato, assim, acho que eu joguei uns 5, 10 minutos no máximo e achei bem chato, né? Só que depois, olha as notas do jogo, velho. 9, 4, 9, 9, A, 9, 4. Nossa, senhora. Depois que eu joguei Bloodborne, velho, eu fiquei apaixonado por esses jogos. Dark Souls, é... Tô zerando. Eu zerei o Bloodborne, quase platinei. Faltou apenas um troféu, ó. Disquinho, certo. O cara colocou um isopor aqui pra proteger, né? Do disco não sair. Eu zerei o Bloodborne, quase platinei. Faltou apenas um troféu. Ó, na época que ainda vinha... É... Meio que uns manual, né? É... Faltou um troféu só pra platinar o Bloodborne. Eu pretendo platinar ainda. Estou zerando o Dark Souls 2 agora. No PS4. Tentando zerar. Ei! Não tava arriscado. Agora tá. Não tá muito arriscado. Nada. Tá de boa. Tô tentando zerar agora o Dark Souls 2. Já tenho o Dark Souls 1. Peguei pro Xbox 360. Né? E agora o Demon's Souls. Pra completar a coleção. E pra... Né? Eu zerar depois. Porque, cara... Fiquei apaixonado pela franquia, mano. Tô muito viciado em Dark Souls 2 agora. Dark Souls 2 tá demorando pra caralho pra zerar. Tô muito viciado. Jogando quase todo dia. Tava jogando todo dia. Tô com mais de 50 horas já. Porque eu tô com dois personagens. Eu criei um personagem... Tava jogando sozinho. E outro personagem eu criei pra jogar com o Leap. Vou até pegar aqui... Ah... Os discos. Pra mostrar pra vocês. Que agora tá... Completo. Ou quase completo, né? Dark Souls 1. Dark Souls 2. E... Bloodborne. Um de cada plataforma, né? Se vocês foram ver... Não. Dark Souls 2 e Bloodborne é da mesma plataforma. Eu tava com Dark Souls 2 e do Xbox One. Mas como eu tava com o do Play 4 também, eu decidi trocar pelo jogo do 3DS. Se eu tivesse com o Xbox One aqui, ia ser um de cada plataforma certinho, velho. Assim ia ficar muito top, né? Só que eu preferi ficar com o do PS4 pra jogar com o Leap. Ah... Então tá aqui. Bloodborne, pra mim, foi muito foda. Pra mim foi o melhor jogo desse ano até agora. Não digo o melhor, mas tá tipo top 3, assim, cara. Tá um jogo muito foda. A expansão vai sair agora daqui duas semanas, se eu não me engano. Vou pegar. Talvez até pegue o novo disco, né? O outro disco com a expansão. Então, pretendo pegar a primeira versão do Dark Souls 2 que saiu. Pretendo pegar pro Xbox 360, né? Porque tem uma ou outra coisa diferente. Então é bom ter. Dark Souls 3, quando lançar, se possível, eu quero pegar a edição do colecionador. Tem uma edição que vem com uma estátua. Se possível, eu quero pegar. Então tá aqui. No momento eu estou zerando o Dark Souls 2. Cês verem, velho. Eu fiz o caminho ao contrário. Eu comecei com o Bloodborne. Passei pro Dark Souls 2. Vou zerar o Dark Souls 2. Vou ir pro Dark Souls 1. E depois, só que eu vou zerar o Demon's Souls. É tudo ao contrário, mano. Mas ainda assim é foda. Bom, mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi só pra mostrar a unboxing do Demon's Souls. Não vou trazer sério no canal, porque demora pra caralho. O que eu queria mesmo era fazer live, mas não tô conseguindo fazer. Muita gente tá me cobrando. Na verdade agora pararam, mas no começo estavam me cobrando bastante. Depois da live de Until Dawn. Que foi muito foda. Eu agradeço muito ao pessoal que me acompanha naquela live lá. Naquelas lives que eu fiz live durante uma ou duas semanas inteiras, assim. Pretendo voltar, sim. Assim que possível eu vou voltar. Infelizmente agora eu não posso. Queria muito, mas não posso. O YouTube não me deixa. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Se tu curte o Demon's Souls. Compartilha o vídeo nas redes sociais. E é nóis. Se inscreve no canal se não for inscrito. Se você não perde mais um vídeo. Se você curte aí galera, comenta aí. Se você gosta dessa franquia. Que não é bem uma só franquia, né. São três franquias aqui. Porém, estão todas praticamente o mesmo gênero, né. Mesma produtora. Então, vamos tratar como um só. Comente abaixo qual desses jogos aqui que você mais curtiu. Se você jogou todos. Eu joguei só o Dark Souls 2 e o Bloodborne até agora. Né. O Bloodborne zerei. O Dark Souls 2 tô jogando. Eu, sinceramente, eu curti mais o Bloodborne do que o Dark Souls 2. Só que o Dark Souls 2, ele tá me proporcionando uma dificuldade maior que o Bloodborne. Pelo menos, é o que eu acho. Tô sofrendo mais. Talvez seja porque eu tô jogando mais sozinho. Quando eu tô jogando no co-op, vai mais de boa. No Bloodborne, eu zerei praticamente inteiro no co-op. Então, não sei dizer. Mas é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau.